Me chamo Fernando Oliveira, sou gerente de recrutamento do Conestoga College. O Conestoga College fica localizado na região de Waterloo. Hoje nós contamos com nove campos, em breve vamos ter o nosso décimo campus, em Milton, e eles estão distribuídos em algumas cidades. As três principais cidades, que é conhecida como as três cities, é a região de Waterloo, Kitchener e Cambridge. Um dos principais pontos que os estudantes acabam optando pelo Conestoga College, além da educação de qualidade, é sem dúvida pela região, que ela é conhecida como Vale do Silício Canadense. Hoje a gente é a casa de diversas empresas que acabam oferecendo oportunidades para os estudantes dentro do mercado de trabalho. A ON Education é nosso parceiro há muito tempo e eu confio muito no trabalho deles, eles dão todo o suporte que o estudante precisa, encontrar as melhores opções de programas dentro do Conestoga College, dúvidas gerais que vocês tenham, às vezes comprar passagem, comprar moeda, e é claro, com essa parceria junto ao Conestoga, você vai ficar 100% assessorado no seu processo. Uma das muitas vantagens é que eles conseguem fazer todo o acompanhamento da sua aplicação, verificar se toda a documentação está correta, se você precisa fazer a tradição juramentada do diploma, do histórico, da faculdade, diversos detalhes para a sua aplicação ser recebida com sucesso e a ON Education está preparada para te auxiliar no processo. Conestoga College oferece hoje mais de 210 opções de programas para estudante internacional, considerando diversas áreas, na área da saúde, tecnologia, engenharia, de negócios, indústria criativa. Então hoje, dentro do nosso leque, além dessas opções, nós também oferecemos cursos desde bacharelado, diplomas, advanced diploma e pós-graduação de um ano e de dois anos. Todos os nossos programas são disponíveis para o estudante, assim que ele finaliza o nosso curso, solicitar o PGWP, que é a permissão de trabalho após a conclusão do curso. Nós temos um centro de carreira que auxilia no processo de como procurar um emprego, montar currículo. Então a gente tem um aplicativo onde o estudante consegue marcar um horário com um consultor que vai auxiliar como entrar no método canadense, como se apresentar todo esse acesso diretamente do celular dele. Hoje temos por volta de 300 parceiros. Temos a Google, Intel, Shopify, Tesla, Toyota, diversas empresas dentro do ramo da área de tecnologia e engenharia que estão na região e que fazem parte do nosso portfólio para nossos estudantes conseguirem um trabalho. Se você está pensando em ir para o Canadá, o Conestoga College pode ser uma excelente opção para você. A região oferece um custo de vida muito mais baixo que grandes metrópoles como Toronto e Vancouver, por exemplo. Não deixem de procurar as opções que nós oferecemos no Conestoga College para você iniciar o seu plano Canadá.